O cara vai fazer teste de microfone em casa, imagina se fosse no meio da aula, toma água aí rapá, água aqui ó, água, alguém quer água? Engasguei, engasguei, desfinei, pior ainda né? Não, juntou tudo, ficou bom né? O teste de microfone já era né? Já, água. Boa tarde senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Ah, tá batendo uma margada. Então tá bom. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês... E aí pessoal, tudo bem? Outslook.com, coloca a sua, seu login e senha, arrobautslook.com, opa, faltou um oio. Outslook.com, e a sua senha, muito difícil. Caso você esquecer igual o Julio tá fazendo aí galera, não se preocupe. Bom, já sabemos como acessar o PowerPoint aqui, certo? Mais uma ferramenta da Microsoft. E aí, como a gente falou, nós vamos fazer uma apresentação do Zé, tá? Tem vários modelinhos prontos aqui. E pode usar? Pode, não tem problema, tá pessoal? Só que a gente sempre... Sempre o quê? Não percebeu nada de estranho não? Ai, caramba, cadê?